Música 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 um o que é um em torno o que você sabe o que ele está a fazer mas você quemou que ele tem que fazer ela será um... você quer pegar o que você quer fazer o que você quer fazer a fazer essa coisa mas você quer ter fio нес-lo porque os alheiros do ensueiros você pode fazer o que você quer fazer mas o que você espera que a gente quer dizer que a gente quer dizer ai-se que você vai fazer então você vai começar a se sentir mais interessante mas não há mais de fazer mais então vamos nos mesmo focure into it então vamos aqui primeiro primeiro você vai ver que este se devemos o primeiro vídeo para vocês dois gente serem dois, dois, dois as, se às vezes Voas em, dois, dois, dois at the moment the person who was started from a had covered two thirds of the bay the other person had covered two kilometers less than half total distance if it is known that when the person if it is known that if it is known that person who was started from b is covered one fourth of the bay the other person was three kilometers short the midpoint this is the distance between a and b the speed of two people were constant so now we have to understand how many children will skip or how many children will have to o 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